Torcinho de touro, bem-vindos à vossa leitura. Touro, esta é a vossa leitura para meio do mês, 15 a 31. Sol, lua, ascendente e vemos em touro. Ok? Amor e carreira, por isso vamos ver aqui quais são as vossas mensagens. No amor e carreira. Sacerdócia, ouvir a vossa intuição e ter impaciência, o equilíbrio. Alguns de vocês estão a lidar com sagitário, virgem, libra. Há aqui uma renovação, ok? E terem que ir numa direção nova. Se isto é a nível de carreira, o touro tem que pensar bem antes de agir. Ok? À espera do tempo perfeito. Porque o tempo perfeito pode ainda não ser... Não ser agora, este meio do mês. Precisam ver as coisas, os factos. Se é verdade, se podem confiar. Alguém que entra na vossa vida pode ser um amigo ou uma amiga. Pode ser um novo projeto que vocês gostam. Algo artístico também. E precisarem de fazer uma decisão sobre esta relação ou sobre este novo projeto artístico. Vamos ver. Vou evitar dizer para vocês tirarem tempo para pensar antes de agirem. Touro. Touro. Ok. Alguém aqui. Alguns de vocês estão a ficar mais no dinheiro, na vossa carreira, longa distância. Pode haver aqui alguém que quer namorar com vocês, quer sair com vocês, que vem de longe. Mas vocês estão a dar o ombro frio. Se foi a pessoa que vos deu o ombro frio. Vejo que há aqui. E a querer agora vir ter com vocês, viajar ou levar vocês de viagem. Algum sítio para namorar com vocês, ok? Para estar com vocês. Pode ser uma relação à longa distância. Mas há esta energia da Ice Queen. Vamos ver a Ice Queen. Pode ser um obstáculo aqui. Uma mulher, uma... A Ice Queen pode ser uma ex. Ok. Conversar, codependente, obsessão. Parece que alguém aqui está de coração no chão, não é? De ver. Pode ser uma amizade. Alguém que... Até uma vossa amiga. Mas isto pode ser aqui. Vamos ver. Aqui uma amizade, mas... Opção. Touro. Podem estar a lidar ou a namorar com alguém que tem medo de intimidade, ok? E um de vocês pode ser um pouco controlador. Talvez vocês, Touro, querem controlar esta situação e esta pessoa está a fugir de intimidade. Está a querer só levar as coisas na base da amizade. Ouvir o ego, nostalgia, olhar as fotos. Para outros de vocês tem aqui alguém que vocês correm sempre. Ou esta pessoa que vocês estão a lidar. Tem aqui outra pessoa que está codependente. E está a ver isto tudo. Está a ver que vocês estão a namorar. Está a ver que vocês estão a sair. Mais a sair. Dating é tipo sair. Conhecer, etc, etc. Passar em tempo. E... Esta pessoa tem tendência de voltar. Codependente. Se não está com vocês, está com este... Corre para esta pessoa. Ok? Vamos ver. Clarificar aqui, Touro. Os amantes. Está a dizer, para vocês terem tempo, não é? Tirarem tempo. Expectativas. Amantes. Expectativa. E a mulher madura. De repente, sorte. Ok? De repente... Aqui, parece que vocês estão... Aqui uma nova pessoa. Pode ser a vossa... A vossa amiga. Mulher madura. De repente, há aqui uma sorte de conhecerem esta pessoa. Para alguns de vocês, é alguém que tem dinheiro. Alguém que... Vocês vão fazer algum tipo... Isto é na vossa carreira. Algum projeto. Alguém que está aqui à espera, na expectativa. Os amantes é uma escolha. Tem que fazer uma escolha entre duas pessoas. São vocês, ou a pessoa que vocês estão a lidar. Põem vocês à espera, como amantes só. Como energia amigo, colorida, ou amiga colorida. Família. Há aqui alguém que foge sempre para a relação codependente. Pode ser com alguém que tem família com, ou que já conhece a família dele ou dela. Ok? Frequenta a casa. É uma relação um pouco codependente, porque também... Eu vejo que podem estar a lidar com alguém que ajuda a família bastante. E esta Ice Queen pode ser a mãe. Pode ser esta mulher madura, não é? Que é a controladora. Falso. Pessoa falsa. Família. Parece que alguém da família desta pessoa pode não estar de acordo. Pode não estar de acordo, sim. Talvez com aquilo que vocês querem. Ou é alguém que não aceita esta relação. Ok? Oficial. Ok? A pessoa oficial aqui. Vejo que há aqui alguém que tem muita responsabilidade com a família. Pode ser pai ou mãe. Já ter filhos. Não sou madura. E... Eu vejo esta codependência no dinheiro. Alguém que pode não aceitar vocês. Dizer que vocês são... Que não são bons para a vossa pessoa. Algum familiar dele ou dela. Ok? Que pode já ter visto as vossas fotos. Já ter visto... É. Pode já ter visto as vossas fotos. Esta pessoa. Família. Ou esta amiga. Pode ser falsa. Mas alguns de vocês estão a lidar mesmo com uma pessoa que está indecisa. Indecisa. Ou são vocês que estão indecis entre duas pessoas. A expectativa só de ter um relacionamento à base da amizade colorida. Vamos ver. Ouvi Capricórnio. Pode ser Capricórnio que estão a lidar. Tem aqui Gêmeos. Gêmeos. Virgem. Câncer. Escorpião. Peixe. Três espadas. Revertido. Touro. É. Aqui uma nova energia. Estão a ver? Um pedido de perdão. De desculpa. Uma nova energia. Vocês saírem. Namorarem. E depois o aso de copas revertido. Não dá em nada. Esta pessoa foge de novo. O ermita. Sabotagem. Revertida. Signo de virgem. Está aqui. O leão sagitário. Ares. Com o pares de paus. Uma energia de brincadeira. Alguém quer brincar. Fazer aqui. Julgamento revertido. E o ermita. Ah que. Indecisão. Ok. Esta pessoa. É um pouco imaturo. Pode ser mais novo que vocês. Ou. Alguém que ainda está um pouco novo. Para. Se comprometer. Futuro próximo. Ares de copas revertido. Prator. Sete de copas revertido. E o dois de copas. Eu não disse. Mais uma. E a morte. Uau. Diminuir opções. Com o dois de copas. E a morte. Tem que ir. Sagitário. Sim. Pode ser. Ouvir. Escorpião. O fim. E diminuir opções. Mas há que esta situação chegar ao fim. Entre vocês. Porque há. Falsidade. Há desonestidade. O dois de copas é amor incorrespondido. Vocês vão pôr o fim. A essa situação que não vos traz. Vocês vão ganhar clarificação. Porque podem estar um pouco confusos. Do momento. Ok. Esta pessoa pode estar-vos a. E não. Tipo. Nem tudo que brilha é ouro. Pode estar-vos a pôr o brilho. Nos olhos. Em que a emperatriz. Pode ser uma mãe. Uma mãe dos filhos. Se eu vejo aqui. Tem que deixar. Para as coisas mudar. Tem que deixar outra pessoa. Para as coisas mudarem. Alguém tem que deixar uma pessoa. Para as coisas mudarem. Vamos ver as três espadas no passado. Touro. A justiça. Revertida. Signo da libra. Uh. My God. Houve aqui um fim drástico. Que vocês tiveram que se curar. Alguém que quer perdão. E não. Vocês tiveram. Uma. Uma. Um fim. Um fim muito drástico aqui. Muito doloroso. Muito injustiça. Esta pessoa foi muito injusta com vocês. Magoou vocês. Muito injusto. Vocês estão a pôr aqui o fim. Esta. Esta. Amizade. Que pode ser. Talvez. É isso. Essa. Essa energia desta pessoa querer voltar para vocês. Na base da amizade. Querer. Brincar de novo com vocês. Não é? Vocês estão a pôr o fim. Porque vão ver que há amor incorrespondido. Que não quer. Aqui. Aprofundar. Se envolver. É. Olha a rola da fortuna revertida. Não há progresso. Com esta pessoa. Vocês têm. É que se curar. Com a estrela. Olha. Temos aqui. Isto foi algo que vocês. Alguma relação que vocês reataram. Não é? Pedido de desculpa. Outra vez. Aquário. Sim. Do fogo ao água. Com a imperatriz revertida. Esta pessoa. Pensa que vocês não têm estima própria. Pensa. Brinca com. Tenta. Tenta vos pôr embaixo. Por isso é que está a dizer. Para vocês considerarem. Antes de. Ok. Fazerem uma decisão. Não é? Verem os factos. Primeiro. Verem aquilo. Que esta pessoa. Vos vai demonstrar. Primeiro. Vamos ver na continuação. Ok. Este três espadas. Em mais. Em mais detalhe. Touro. Ok. E. O paz. O paz da paus. E este. Esta conclusão. Lá. De. De. De copas. Revertido. Ok. Temos o. Hire a fun. Para alguns. Para alguns. De vocês. Estão a lidar. Com o cinto de touro. Mas. Há. Aqui. Esta energia. Ok. De. Querer. Uma nova pessoa. Entrar na vossa vida. Uma nova pessoa. Aqui. Para alguns. De vocês. Ok. Depois. Desta situação. As coisas. Não terem. A favor. Mas eu vejo ainda. Uma. Uma pessoa. Um pouco imatura. A tentar curar. A relação com vocês. Não é? Mas. Está a pensar. Na paixão. Está a pensar. Em usar. O charme. Para vos ter de volta. Tem que considerar bem. Pode estar a esconder. Coisas de vocês. Não é? Vamos ver. Na continuação. Fiquem bem. Foi o vosso desejo. Aqui. Esta união. Alguém que está a fingir. Alguém que está a fingir. Por um motivo maior. Vamos ver. Estão a atrair. Uma situação. Tóxica. Para vocês. Que não é saudável. Que não vai ser. Aqui. Não vai ser saudável. Para você. Observar vocês. Online. Muito. Ai.